Fala galera, aqui quem fala vagabes, vamos jogar mais umas partidas de ranqueada que faz um tempinho que eu não trago Mentira, não faz não, mas vamos jogar E antes eu quero mandar um salve aí pra quem pediu, um salve pro Devício, pro Victor Godad É Godad ou é Goddad em inglês? Hum, aí fica a questão né O Dinei e o Diogo Soares, salve pra vocês Tá salvado então, bora pro vídeo, acho que eu vou jogar uma 2x2 Eu não sei, vamos simbora Vamos lá então, x2zinho Ó, tem um cara pro no time deles, mas beleza, o cara do meu time tá lagado Pelo jeito, ping dele tá alto, então, mas beleza, vamos lá Esse mapa é muito, opa, já não dava o primeiro save aqui Esse mapa é muito lindo, mano Esse mapa é, nossa, deu uma travadinha Ah, meu ping subiu, mano E minha net morreu, de novo Mas beleza, não posso chorar não Tô dando aquelas osciladas monstras E o cara do meu time tá muito lagado Já vi que esse jogo vai ser time lag, né mano Mas vamos simbora Tentar atacar, porque agora não fizemos nada Ih, o cara vai vir pro gol? Não Ah, ele tirou de mim Sorte que a bala não entrou Nossa, o cara pegou rebote, velho Que golaço? Carai, mano Que golaço, eu vou até ver se Play, ó, o cara tirou de mim O outro veio Nossa, que lagada foi Meu Deus Vocês viram isso? A bola entrou dentro do carro Bom, vamos fingir que tá tudo tranquilo, né Vamos dar aquela fingida E o cara tá vindo pra cima Vamos ver se eles conseguem tacar aqui Ah, a bola picou em cima de mim Isso, eu vou pra... Ah, nossa, chutei Errado Boa, boa, boa Nice shot Nice shot Pro Levin Conseguiu pegar um ângulo maroto ali Ali, ó, foi bom Foi bom Nice shot, Levin Empatamos, ó Mesmo ele estando lagado Nossa, deu uma lagada aqui de novo, mano Pô, tá... Nossa, olha isso Meu carro parece que tem Alzheimer Alzheimer não Parkinson Tá tremendo que nem louco Uma beleza Ih, o cara vai vir pro gol Vou tirar aqui essa bola Nossa, mano Que lag foi esse Meu Deus E meu ping não... Não sobe, cara Coisa incrível Beleza Me explode Ih, o cara tá vindo pra cima Nossa, mano Que bicicleta foi essa Não entendi, mas tudo bem Vamos tirar essa bola daqui Tirei tranquilo Ah, deu no cara Maldito Ih, mano Tomar aqui Ah, não Ele não defendeu, sério Vale, não defendeu Foi, começou a chover Incrível Não tava chovendo até agora Comecei a jogar Começa a chover, né Demais Demais Ah, beleza 2x1 pra eles Vamos tentar diminuir Ah, não O cara do meu time errou Ah, não Ah, agora entrou Ah, que merda 3x1 já Pura, meu Vamos ver o que aconteceu Ih, o cara do meu time O cara de miguelzão Tô dando umas lagadas Nossa, o boost veio bem na hora Que sorte O cara do meu time tá atacando Ver se ele faz Opa, a bola sobrou Ah, o cara dominou Bem na hora Opa, essa bola Ah, o cara vai e vou Nossa, o cara do meu time passou Sério isso O cara foi na bola Agora ele me fodeu Tô sem boost Tem que defender isso aqui Nossa, ainda consegui, né Que sorte que a bola foi na parede Bem na hora que eu tô Vamos ver se eu consigo Ir pro drible agora Ah, nossa Nossa, foi gol, velho Como assim, mano? Que que aconteceu? Preciso ver esse replay Que que aconteceu ali? Como é que essa bola passou Pelos caras, mano? Que que foi isso, velho? Os caras se chutaram ali, mano Nossa senhora Beleza, 3x3 Os caras são foda Nossa, mano Beleza, essa lagada monstra Me fodeu O cara não fez Ah, quase toquei por cima Ah, mano Eu e ele erramos, sério Pegou? Pegou Nossa, mano Tá foda X2 parece que eu tô Caindo Nossa, olha Olha essas travadas, mano Que que tá acontecendo, Nett Não faz isso comigo, não Sou um cara bom E a Nett me laga desse jeito Ver se a gente consegue tirar a bola aqui Tira Ah, o cara tocou Cadê o cara do meu time pra vir nessa bola? Dividiu, beleza Vai na área de novo? Vai que a... Nossa, explodiram aí Beleza, vou voltar, né? Pra defender Pegar esse boost do meio Ih, essa é a tua Boa Nossa, mano Que que foi isso, velho Beleza Toquei pro meio Vai, a tua Ah, ele errou Ah, ele errou Agora deu uma fugição aqui Beleza, vamos voltar Nossa, mano Meu carro tá tremendo muito Ah, o cara... Nossa, mano Golaço Golaço, velho E o lag continua Mas beleza Esse gol foi totalmente mérito dele Olha, o cara entrou na terra O cara conseguiu passar por mim E tocou o meu ping E tá em 200 Beleza, então Tem que ir no que que eu acho e como? Sem pular, né? Porque se eu pulo Parece que meu carro buga tudo Ih, mano Não vamos tomar outro Os caras tão fazendo freestyle Tão brincando com nós Tá, aqui é nosso Se não lagar Aqui é gol meu Beleza, gol, né? Gol, né? Beleza, foi gol Não, não Porque os caras tão brincando, né? Os caras viram que eu e ele Tamo mais lagado que Que de tudo Tão brincando ali Mas beleza Tá 5x4 Ainda tamo Muito dentro do jogo Dá pra empatar O cara pegou Opa Colisão Nossa, ele me isolou, velho Ainda me ajudou, mano Peguei um embalo aqui Ah, deixei Opa, ainda tirei de Bicicleta Vou dar aquela tira Ah, o cara encostou O cara é chatinho Vai Nossa, que explosão, ué Os caras não tão deixando, hein? Tirar essa bola Nossa, achei que o cara ia acertar Opa, ele deixou o bucho Ó, tem 8 segundos Ah, não deu, mano Tentei fazer um gol Não pode deixar cair Não pode deixar cair 1 segundo Vamos que dá Nossa, que bola Ah, não Ah, não Vai cair Ah, caiu a bola Ah, esse jogo foi Ah, vamos dar o GG aqui Porque Mano Muito lag, velho Vocês podem não ter percebido muito Mas aqui tava Naquelas Travadinha Chata E o cara do meu time também Tava muito lagado E eu caí de divisão De novo Tô caindo Parece um Sei lá, mano Tô caindo muito No x2 Daqui a pouco Eu viro o shooting star De novo Mas é isso aí Vamos pra próxima Bom, galera Eu ia fazer a segunda partida Como de costume Eu sempre faço duas partidas Mas hoje a internet Minha Tá uma Bosta Foi mal pelo palavrão Mas tá E Não deu pra fazer a segunda partida Eu joguei Eu vou até botar um trecho Da partida Pra vocês verem Meu ping tava muito alto Não tinha como jogar E eu acabei perdendo o rank Por causa disso Meu Deus O que que tá acontecendo aqui Que Meu Beleza Não tem como assim Assim não tem como não Vocês acham mesmo Que o real motivo De eu estar com ping alto É minha net? KKK TROLEI Bom, é isso Eu espero que vocês tenham gostado Mesmo sendo uma partida só Não é meu costume fazer assim Mas eu tentei jogar casual Depois pra ver se melhorava o ping E não adiantou nada Tava alto igual Aí eu Pra não deixar sem vídeo Eu fiz uma só Espero que vocês tenham gostado Se gostou Deixa aquele like E se inscreve Se é a primeira vez Que você tá vendo esse vídeo No canal É isso aí E se vemos no próximo vídeo Valeu E eu fui Transcrição e Legendas por Quintena Coelho